E depois também da sua publicação no Instagram, Cláudio, não sei se foi um ato de solidariedade pela Bárbara, também achei estranho por tantos casos sensíveis que passam aqui por este programa, e o Cláudio nunca fez uma publicação assim, mas eu não sei se foi no sentido de vingança, mas não foi de vingança, no sentido de vingança, por ele não vai continuar, mas conseguiu, por ele até ameaças, não vai continuar, portanto, conseguiu. Eu vou dizer uma coisa muito séria, eu gosto muito de pessoas que se acham mais espertas do que eu, muito pouco, muito pouco mesmo, e agora sou eu falar porque o programa ainda é meu. Eu convidei a Bárbara, como convidei a si, o Miguel só veio, eu acabo e o Miguel responde. E eu disse ao Miguel, ali nos vestidores, só fala sobre a Bárbara se quiser falar, porque o texto era para não falar da Bárbara. É verdade ou mentira? É verdade, não há verdade ou mentira. O Miguel falou, espera, acabou, espera, espera, eu vou acabar, eu vou, pronto, se não quer falar, não fala. Mas eu tinha dito que se não quer falar, não fala. A pergunta que eu, Miguel, não vai interromper, a pergunta que eu lhe fiz foi como está o seu coração. Se o Miguel quiser que eu diga aqui, porque é que eu lhe perguntei como está o seu coração, eu posso dizer, mas nem o Miguel fica bem, nem fico eu. Até eu prefiro não dizer. O segundo ponto é que no meu Instagram eu faço tudo aquilo que eu quiser. E se estiver atento, vai perceber que foi da Bárbara, foi do filho da Palhinha, foi de todas as pessoas que a mim me levantam alguma sensibilidade. A Bárbara tem a idade da minha filha. Se o Miguel conseguir ler aquilo que eu escrevi, vai perceber que eu não ataco. E foi claro, disse à Bárbara, acho muito bem que terminem a relação, um momento. Acho muito bem que a relação termine. Depende como terminar. A versão que eu tinha e a Maria era a versão da Bárbara. Só tínhamos essa, não tínhamos a sua. Porque lhe perguntámos, que a Mariana que trabalha connosco, lhe perguntou qual era a relação. A Mariana perguntou-lhe. E o Miguel disse que não queria falar a sua versão. Assim a Jardim, que a minha amiga, antes de ser sua, trouxe aquela que era a sua versão. Eu não sou obrigado a gostar do Miguel enquanto concorrente do programa. Eu sou obrigado a gostar do Miguel e a respeitá-lo enquanto meu convidado. Não me parece que alguma vez eu tenho que falar de um respeito. Tentou o Miguel falar de um respeito agora, a mim, atravessando-se de uma coisa que eu não queria que se falasse. Percebe, Miguel? Não é o Miguel que me vai dizer a mim uma coisa. Não me vale a pena, Miguel. De duas razões. Não estamos com o Big Brother e eu não sou a Bárbara. Está bem? Muito obrigado. Fazemos um intervalo e voltamos a seguir. A seguir voltamos com o médico, dentista e tudo bem. Obrigado. Até já. Obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigado.